Mas você falou um negócio que eu me identifico muito, esse negócio de... Esse conforto de fazer um conteúdo que você sabe que tá vindo só gente que gosta, que entende. Eu acho que o que eu faço na internet é um pouco disso também, eu já não ganho... Você tem desde o início, tá ligado? Mas então, mas aí eu tenho um questionamento que eu queria passar pra você pra saber se você também tem. Porque ao longo da minha vida toda eu fico dividido entre que bom é estar em um lugar confortável, mas eu fico me sentindo meio culpado porque parece um discurso, pra mim, por isso que eu tô te perguntando, eu não tô fazendo, eu não acho que isso é comum a todo mundo. Mas quando eu olho esse conforto, eu me sinto desperdiçando potencial, me sinto preguiçoso. Falo assim, pô, mas então por que que eu não tô... Será que eu não tô querendo estourar essa bolha porque eu tô confortável demais, tá ligado? Que nada, meu irmão, foda-se, todo mundo aí. Todo mundo vive em borda, meu irmão, e é isso. É. Entendeu? Tipo assim, nos anos 50, por exemplo, a comédia, ela era... Na verdade, até hoje, né? A comédia ainda é muito isso, mas assim, na gringa, no stand-up, nos anos 50, os negão começaram a aparecer já de certa forma forte. Aquele maluco, tem um maluco que até Ed Muff fez o filme aí, do Dolemite. Esse maluco chegou no cinema, assistiu um filme de comédia e não via preto nas paradas, os caras falaram, véi, bora fazer nosso filme. E aí os caras começaram a falar pro público deles. E é muito doido porque, assim, tem comediantes que a comédia é pro Brasil inteiro. Aí, por exemplo, surge um cara negro fazendo comédia, surge uma mulher, é uma comédia de nicho. Não é, meu irmão. Todo mundo fala pra bolha. Todo mundo fala pra bolha. Todo mundo fala pra bolha. Eu não tenho essa preocupação, não. Eu me questiono disso aí, tipo assim, porra, será que eu poderia estar falando pra outras pessoas? Será que eu poderia estar tendo outras oportunidades? Era uma parada que me dava medo, tipo assim, ah, eu sei do jeito que eu sou, vai me fechar várias portas. Mas tá fechando umas portas que eu não faço questão nenhuma de entrar. Exatamente. E eu tô me aproximando de pessoas foda que, tipo assim, tá me chamando pra fazer uns trampos de uma galera que é parecida comigo. E eu me toquei disso depois de muito tempo. Tipo, porra, eu vou atrair gente que parece comigo. Exato. Gente que eu não quero nem conta, não vai nem chegar perto. Sim, faz sentido. Isso que você falou de, tipo, a galera olha e fala, ah, é o morde pra galera preta, então eu não vou nem ver. Eu tava falando pra galera, a gente quando é preto já vem com várias etiquetas. Mas tem pessoa que vai entrar aqui e vai falar, nem vai ouvir. Vai falar, ih, ó lá, devem estar lacrando, devem estar falando sobre racismo estrutural. Esse negócio, esse termo lacrar é uma das coisas mais horrorosas que já inventaram na internet. É bizarro. E aí, às vezes, as pessoas, elas nem te escutam pra saber sobre o que que você fala, tá ligado? E só pelo que você representa, vai falar, ih, ó lá, deve ser militante, blá blá blá. E às vezes ela nem consome, então a gente já fecha uma porta sem ela nem abrir pra gente ouvir, tá ligado? Por isso que eu sou agressivo, tá ligado? Eu, na minha vida, na minha comédia, eu tenho uma pessoa extremamente agressiva. Porque, assim, quem faz questão de me desafiar a ponto de vir dizer na minha cara que eu não gosto, tem que ter muita coragem, assim. Não porque eu vou fazer nada contra a pessoa, mas, assim, eu sou uma pessoa que se eu não gosto de uma coisa, eu nem vou lá falar, ainda mais na frente da pessoa, tipo assim, ah, você e seu show é ruim. É um privilégio tão grande a pessoa se sentir confortável a ponto de confrontar a outra nesse lugar, de tipo, você está lutando a favor do direito de uma pessoa, você é ruim. E aí fica apagando pau pra um maluco que falou que o Brasil era de boa ter um partido nazista, ou ser a favor da pedofilia. Aí atirou do contexto, ela toma em seu cu, o cara burro. É que a gente normalizou a burrice, cara. Eu sinto que, tipo, a gente... Tudo é falar do contexto, tem um vídeo. Pessoa falando palavras em português. Eu não falo a gente, eu falo, tipo assim, hoje em dia, você falar o óbvio, é você sair como o mó esperto, tá ligado? Se você olhar e falar, gente, por favor, hein, não vamos defender... Caralho, gênio, hein? Não pode defender a pedofilia, tá vendo só como esse cara aqui é esperto? Então, parece que as pessoas, elas não conseguem nem raciocinar a conta, é absurdo. Na época, quando a gente morava, assim, em bairro, se a pessoa chegava do lado e falava, ô, mano, fulano ali fez... Ô, a galera já fazia aquilo que a gente falou. Ô, tio, sai daqui com essas ideias. A galera já levantava o braço e falava, ô, você tá falando merda aí, parça? Hoje em dia, não, a galera para, fica escutando, falando, caralho, não é mesmo, mano? Se tivesse um partido... É, mas é isso aí. A internet promove esses encontros, né? Tem muito desses molequinhos aí que são os estranhos da sala de aula que vão se reunir em volta dessas ideias tortas aí de ser libertário. É, abriu-se um bueiro, né, velho? Porque, assim, a partir do momento que você tem representantes políticos no país que defendem certas coisas em locais de extremo poder, as pessoas que apoiam aquilo, elas vão se sentir no direito de aparecer e emitir suas opiniões de acordo com a linha de raciocínio daquela galera que não pode ir. Com certeza. É um fato, entendeu? Com certeza. Então, a gente vive esse fenômeno. E toda vez que existe essa quebra política no país, rolam fenômenos em outras esferas, né? E a comédia é uma delas, é pequenininha, mas é uma delas. Porque, assim, como era a comédia do Brasil? Falar da comédia no geral e da comédia stand-up, né? Como era a comédia no Brasil. Era a comédia que era normalizado você pegar um negão e botar ele no local de, tipo assim, é o racista. Pegar o sudestino lá do Rio Grande do Sul e botar ele no local de homossexual. De pegar uma mulher e colocar no local de ser burra. Sim. E foi normalizado. Quando você tem um movimento político que gera outras discussões, na comédia, inclusive, e começam a surgir pessoas dizendo que aquilo é errado, as pessoas que normalizavam começam a dizer, ah, não, mas a presa no tempo, né? Ah, não, mas no meu tempo podia. Não é que podia. Eles só davam espaço pra isso. Tinham pessoas extremamente incomodadas com isso e lutando contra isso. Porém, essas pessoas não tinham espaço de falar sobre a comédia que elas acreditavam ser. Pop Mussum, velho. Sim. Que foi um cara que morreu conhecido como um burro, sabe? Cachaceiro. Um cara que fazia uma comédia besta, uma comédia boba. E ele relutou muito pra entrar nos Trapalhões. Sim. Que já era um grande sambista, um grande compositor. E ele foi construído nessa imagem do negão cachaceiro. Sim. Do negão que era passado pra trás, do negão que fala errado, do negão burro. E uma galera tem esse imagem, tipo, tá rolando hoje na internet uns vídeos de Mussum, né? Ele dando umas ideias, ele falando umas paradas, a galera fica... Caralho, gente. Como o Mussum era inteligente, sabe? Mano, é verdade. Isso daí que você tá falando, tá sendo impactante, porque eu já vi ele no samba, já vi ele falando, mas realmente ele foi colocado nessa posição, mano. Você vai fazer o papel, você vai ser o cachaceiro, o negão cachaceiro. E na comédia stand-up, o que foi acontecer? Eu já falei isso até com o Rafinha. A comédia stand-up foi trazida pro Brasil por um monte de gente, playboy e tudo mais, que não dava espaço pros caras. Às vezes não era nem porque eles queriam. Às vezes era porque eles não faziam ideia de que tinham outras pessoas diferentes deles querendo chegar. Tá, me não tô defendendo também não os caras. Tá errado do mesmo jeito. Mas assim, e eu faço essa comparação justamente porque eu falei, nos anos 50 o movimento de stand-up nos Estados Unidos, eles já eram muito fortes em comunidades, né? Tipo assim, a comunidade das mulheres, a comunidade dos negros, a galera que falava sobre questões sociais. E aqui no Brasil não tinha isso. Tanto que os caras trouxeram o tema stand-up como comédia em pé. Só que stand-up é você se levantar contra ou a favor de alguma coisa, tá ligado? Então o povo ficou nessa um tempão. Aí começaram a surgir outros comediantes, por exemplo, desse último fenômeno político pra cá, de 2018 pra cá, que a galera começou a dizer, ah, não, você tá se fazendo de vítima, você tá de mimimi, não sei o quê. Não é se fazer de vítima, as pessoas são vítimas, tá ligado? Sim. David Chappell mesmo, ele fez um monte de especiais aí da Netflix. E quando ele voltou a fazer no primeiro, a primeira piada que ele dá é tipo assim, eu tive que voltar que a polícia voltou a matar a gente. Sabe? É um bagulho tão complexo que não me admira, muita gente não entende, não. E eu não espero que todo mundo entenda, não, o que eu falo, o que as pessoas falem. E não vai entender por canalícia, por comodismo, porque sabe que você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Que é normal. Se a gente tá tentando combater uns privilégios, umas desigualdades, o time que tava ganhando à toa, só por ter nascido certo, vai ter que abrir mão de um bagulho, e eles não querem. E eu sempre acreditei nessas paradas, tá ligado? Tipo, eu via uns caras, não tinha tanta referência, e me achava até estranho no meio do tipo assim, porra, eu comecei a fazer uma parada, que era um personagem que falava da situação na quebrada que ele vivia, e que ele achava errado. Eu não tinha nem a consciência que eu tenho hoje, mas já fazia uma parada nesse sentido. E eu me achava estranho, porque eu falava, porra, só tem eu fazendo isso. Tipo, eu falava, caralho, velho, a galera não vai gostar. E aí, quando eu comecei a entender mais o que é que eu fazia, eu comecei a ter mais segurança do tipo assim. É importante. Isso aconteceu por quê? Porque eu via uma comédia no Brasil que não tinha referência pra mim, sabe? Não existia. Você se tornou sua própria referência. Quando eu comecei a ver uns caras da gringa, por exemplo, eu comecei a falar, caralho, meu irmão, é muito parecido, sabe? Tipo, eu comecei a dizer, caralho, meu irmão, pode ter alguma coisa aí. E comecei a perder o medo de falar sobre as coisas que eu falo, de acreditar nas coisas que eu acredito, de botar isso na minha comédia, que eu admirava e achava inteligente e eu tinha todo um arcabuço pra falar sobre. Caralho! Caralho!